E aí Caladão Oi A gente sabe que é um esporte Uma avés de uma abstentora Bom, galera Vai ter dois canais novos aí, né Primeiro vai ser A Wily Elite Que são dos membros que vocês já conhecem E vai ter um outro canal que vai ser A Wily, que vai ser a segunda divisão Que foi uma ideia que os co-op teve com os pessoal da Wily, né De nada E vai ser basicamente o seguinte A primeira divisão Vai ser tipo, são um canal que vai ficar bem parado Que é o que eu vou administrar Só vai ter trailers, mapas e Updates sobre a Wily Clan E vai ser escrito assim, tipo Wilyzinho com um Vocês conhecem, né Com um E vai ter a segunda divisão Que vai ser um canal Estilo aqueles canais de HG, né Aquelas planas de HG Que antigamente estilos é o Stomp Onde vocês podem poder participar Vão poder entrar E vai ser um Wilyzinho com o número 2 Vai ser um canal focado em HG Que vocês vão poder mandar os vídeos Vão poder participar, botar os requisitos E quem vai administrar Vai ser os Pop e o Paladinho Passando aqui rapidinho Só pra falar Que essa Wily que já existia antigamente Que só tinha que esses membros Que vocês já conhecem Que tem os canais e tudo mais Vai se transformar na Wily Elite Que na verdade não vai mudar nada Só vai mudar Só vai acrescentar o Elite, né Pra diferenciar da outra Wily Mas ela não vai acabar Não vai acontecer nada Só criou o canal Pra colocar conteúdo só da Wily Mas não vai ter vídeo de HG lá Lá vai ficar um canal Bem, um pouco parado Mas se inscrevam lá Pra ficar por dentro Fala aí, Paladinho É, bom galera Pra você entrar nesse canal Você vai ter que gravar 3 gameplays Com somatório de 30 kills Que tipo assim É... Não precisa ser necessariamente Cada gameplay com 10 kills Você pode pegar uma de 20 Outra de 5 Outra de 5 O importante é ter o somatório de 30 kills E as gameplays tem que ser exclusivas Ou seja, novas Tem que ficar não listado Pra gente ver Não pode ser re-ups do seu canal Também tem que ser kits variados A gameplay tipo Kangaro, Ninja e Firemen Não pode ser 3 gameplays Dá uma adendo, Paladinho Fala É... Pra você enviar as gameplays Você pode até enviar as gameplays No seu canal Mas quando você for... Quando você entrar no clã As gameplays que vão sair Não vão estar upados A não ser que o seu canal seja pequeno E a gente dê uma exceção Tá ligado? Mas não vai ser gameplay Você não vai pegar e postar no seu canal E no clã Tá ligado? É isso Você vai ter que sempre postar uma exclusiva pro clã É... E talvez algumas gameplays minhas saiam lá Ou do Paladinho Do Hulk Eu não sei Porque o Hulk é otário E outra coisa As gameplays que você pegar Não podem ter nada que tipo Te dê vantagem no começo da partida Por exemplo A Vila ou o Templo Não pode Tem que ser um gameplay com espada de pedra Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não pode ter nada que te dê vantagem As gameplays tem que ser solo E tem que ser rush E no mínimo 50 players na partida As músicas sem fundo também não podem ter copyright A gente vai verificar E caso você... Caso você coloque alguma música de copyright A gente vai simplesmente ignorar Ou a gente vai pegar o vídeo e fazer ele sem música Ou comentar Tá ligado? As gameplays que vocês vão mandar Essas 3 podem ser gameplays já postadas no seu canal A gente só vai avaliar elas Mas tipo Se você entrar As futuras gameplays tem que ser exclusivas da clã Tipo, você não vai poder upar no seu canal depois Você vai poder usar Upar na clã Entendeu? A gente vai analisar também Sua habilidade de jogo E seu comentário A gente vai precisar muito pelo comentário Então a gente vai tipo Preferenciar muito gameplay Que tem um comentário da hora Tá ligado? A gente vai dar preferência pras pessoas Que tem um comentário legal E se a gameplay for muito boa Assim, muito da hora E não tiver um comentário da hora Pode acontecer De um dos membros Comentar por cima, tá ligado? Pra poder salvar A gameplay que acha Alguém tem um comentário bom, né? Isso Hug, pega no meu salmão Bom, você vai mandar 3 gameplays Como o Paladin falou, né? Pro e-mail WileyClan Arroba gmail.com Com o 2 No lugar do 1, né? O Hug vai por aí na tela Mas na descrição, né? E você vai mandar o link Do seu vídeo Que vai estar upado em Não listado no YouTube Né? E bom Junto quando você mandar O vídeo, né? Você vai Tem um trechinho aí na descrição Que você vai pegar Copiar e vai completar ele, né? Que seria Eu Do seus vídeos novos Assim, pra postar no canal Manda sempre A textura Informações sobre o vídeo É, textura Servidor Essas coisas Música de fundo Pra gente não ter que ficar Respondendo vários comentários E tudo Tudo Porque vão perguntar, tá ligado? Melhor do que você ficar Respondendo os comentários, mano Isso aí Bom E você também não pode esquecer, né? De seguir o Twitter da Wiley O Hugzão Vai estar deixando na tela E bom Esse Twitter aí Você pode perguntar qualquer coisa, né? Pra gente nele A gente vai estar respondendo Cara, a gente tá fazendo isso Pra, tipo, ajudar os canais pequenos, tá ligado? Dá uma... Como é que fala? Uma help, uma desfalida É isso aí Tadinho, mano E também dá uma chance De vocês entrarem na Wiley, tá ligado? Porque muita gente pede Então, se você entrar E cumprir tudo direitinho Você vai ter a chance De participar da Wiley, tá ligado? Então é isso aí, basicamente É... Quem for participar Manda os e-mails lá Eu esborrolei tudo Comenta aí, pá, não sei o que Segue no canal novo, segue no Twitter E falou isso Estompo like e beijo dos pofs Beijo dois Dá beijo, paladinho Beijo, gente Amo todos vocês Beijo dos pofs Beijo dos pofs